Olá meus amores, tudo bom? Então hoje estou aqui para fazer a maquiagem da Harley Kina para você e lá do filme Esquadrão Suicida que vai estrear hoje, né? Eu estava super ansiosa para fazer essa maquiagem, eu não tenho nada de produtos especiais, pratística, não tenho peruca, não tenho roupa, mas mesmo assim achei que ficou legal. Eu espero muito que vocês gostem, os produtinhos que eu usei vão estar na descrição do vídeo, tá bom? E é isso meus amores, vamos lá então! Bom gente, então vamos lá, vou começar pelo cabelo, fazendo as chiquinhas aqui, uma de cada lado, que é uma característica bem forte, né? Da Harley Kina. Então eu vou pentear todo o meu cabelo, eu até tinha pensado em usar peruca e tal, mas eu vou fazer com o meu cabelo mesmo para mostrar que todo mundo consegue fazer em casa. Enfim, eu vou usar para prender o meu cabelo essas borrachinhas branquinhas aqui. Então eu vou pentear o meu cabelo aqui e vou separar ao meio. Se ficar meio bagunçadinho também não tem problema. E aí eu vou separar um pouquinho da minha franja aqui na frente. E aí atrás também eu vou fazer a separação aqui, tá? Pode fazer com o dedo mesmo, não precisa ser bem certinho. E na sequência eu vou pegar então o restante do cabelo e fazer aqui normalzinho. Ó, prontinho. Fiz as duas maria chiquinhas aqui e vou enrolar aqui as pontinhas. Ó, prontinho. Então tá mais ou menos aqui enroladinho já. É só para virar um pouquinho as pontinhas e eu vou fazer isso na franjinha também. Enrolar a pontinha da franja. Na sequência eu vou pintar o cabelo. Então o que é que eu vou utilizar, gente? Vou usar sombra, tá? Essas sombras aqui da Monster High, elas são próprias para pintar o cabelo, tá? Mas eu acredito que qualquer cor de sombra normal vocês conseguem fazer também. Então eu vou começar pintando aqui esse lado de rosa. Prontinho, gente. Então já finalizei aqui o cabelo. A única coisa que eu quero dizer para vocês que se forem pintar o cabelo com sombra é que suja bastante, tá? Ó, então minhas mãos ficaram sujinhas. Então é bom vocês terem um lencinho umedecido ao lado para estar limpando até a roupa de vocês. E agora vamos para a parte mais legal que é a maquiagem mesmo, né? Pelas maquiagens que aparecem na internet, quando a gente pesquisa sobre o filme e tal, não dá para ver detalhes. Eu acho que é uma coisa assim bem borrada mesmo. E eu vou fazer uma versão mais usável, né? Então eu vou criar aqui meu próprio esfumado. Eu já tirei algumas ideias também de maquiagens que outras pessoas já fizeram, tá? Então primeiro eu vou fazer a base, que dá meu rosto mais claro do que a cor da minha pele. Agora eu vou fazer a selagem, né, dessa base com o pó translúcido branco, tá? Vou utilizar o da Caterine Hill. Vou usar em todo o meu rosto. Então agora vamos para os olhos. Eu vou utilizar a mesma sombra que eu utilizei no cabelo, tá, gente? Para dar o mesmo tom. Depois eu vou fazer uma mistura aí com degradê. Ó, troquei de pincel para deixar um pouquinho mais esfumada essa sombra, tá? Mais sumindo assim, ó, em direção à sobrancelha. Agora, gente, eu vou pegar um pincelzinho pequeno e vou fazer já o esfumado da parte inferior aqui dos olhos. Ó, eu vou descer bastante aqui porque a maquiagem dela fica bem borrada, né? Então, seguindo aqui mais ou menos a mesma área, mas fazendo uma coisa bonita, né? Então agora eu vou pegar a palhetinha da Caterine Hill e vou usar essa sombra aqui, que é um rosa puxado para o vermelho. Ela vai deixar um pouquinho mais intensa a cor dessas sombras. Eu vou começar aplicando bem rente aos cílios aqui. Aí eu sigo aqui para o canto externo do olho. Prontinho. Então agora vamos para o outro lado. Vou limpar aqui meus pincéis. Essa maquiagem, gente, é boa para treinar esfumado. Porque a gente tem que esfumar muito, muito, muito. Ó, tem que trabalhar bastante no esfumado. Ó, agora eu pego um pouquinho mais de sombra e vou deixando esse esfumado mais aberto. Fazer a parte de baixo já. Um pouquinho dessa sombra aqui da palhetinha da Caterine Hill para... Essa azul mais claro para dar uma leve esfumada, assim, deixar mais sutil o esfumado, tá, gente? Porque esse tom que eu estava usando de azul ali da Monster High, ele é mais intenso, tá? Então agora, feito o nosso esfumado, a gente vai para a parte pretinha, que nós vamos deixar mais intenso o olho. Então com sombra mesmo, eu vou passar bem rente aos cílios aqui de baixo. E já vou esfumar aqui com o pincel fininho. Ó, chega só até o meio do olho, tá, gente? E eu vou fazer a mesma coisa com a sombra em cima aqui. Só vou finalizar aqui o azul, que eu tinha esquecido de esfumar ele aqui para a pálpebra. Que nem eu fiz desse lado com o rosa. Pronto, com o preto eu fiz a mesma coisa em cima aqui, só esfumei, tá? Só esfumando até a metade do olho aqui. Agora eu vou utilizar esse marrom aqui da paletinha da Caterine Hill, só para dar uma marcadinha na minha sobrancelha aqui no canto externo. Que eu vi que a sobrancelha dela é mais marcadinha, mais intensa, apesar dela ser loira. Então se você, se precisar ir na sobrancelha de vocês, dá uma definida maior. Eu vou definir só no canto externo mesmo, que a minha sobrancelha já é bem preenchidinha, mas é só para deixar um pouco mais desenhada. Então eu faço isso só aqui no canto externo, mais ou menos do ponto alto para o fim. Pronto, agora a gente vai iluminar essa maquiagem. Então eu vou utilizar um iluminador aqui da Bittar, que é uma Asa 02, tá? Pode ser qualquer iluminador. Então eu vou fazer aqui bem normalzinho na sobrancelha. Iluminando normal. E vou fazer a mesma coisa aqui no canto interno dos olhos. E agora para acabamento eu vou fazer um delineado, tá? E vou colar os cílios. Pronto, o delineado acabou ficando um pouquinho mais grosso, tá? Mas não tem problema, gente. Eu vou esfumar agora esse delineado. Eu nem mostrei para vocês, mas eu utilizei o delineador da Payot, tá? Ele é ótimo para esfumar depois, ele é líquido, mas quando ele seca, fica muito fácil para esfumar. Agora eu vou colar os cílios, vou utilizar uns cílios bem abertos, tá? Esses cílios eu já usei ele em outro tutorial. Ó, que são esses de pelinhos parecem mais naturais. Aí, máscara para juntar os cílios aqui. Bem concentradinho a máscara embaixo também. Agora eu vou finalizar a pele e a boca. Para a pele eu vou fazer um leve contorninho, tá? Eu vou utilizar esse pó tropical da Caterine Hill, que ele é um pouquinho mais escuro. E vou fazer um contorninho aqui na lateral. E o iluminador vai ser o da Payot, que é o mais branquinho que eu tenho. Então, os outros às vezes acabam ficando mais rosadinhos. Aí eu escolhi esse, que eu amo também. E vou passar bastante iluminador. E aí, o batom vermelho, né, gente? Vou usar um vermelho assim, gritante. Esse daqui é da Bittarra. Eu vou deixar o nominho dele aqui, que eu não lembro agora, tá? Aqui no topo eu vou passar com... O pincel. Eu já fiz um vídeo aqui no canal, gente. Foi o vídeo que eu postei agora na última segunda-feira, ensinando a passar batom vermelho. Então, confiram quem ainda não viu. Eu ensino bem certinho a fazer contornos. Bom, gente, então, com a maquiagem finalizada, agora eu vou fazer a tatuagem que ela tem no rosto, escrito Rotten, e um coraçãozinho aqui em cima, tá? Vou fazer isso do lado esquerdo do rosto. Vou fazer com uma caneta delineadora, só que ela não é muito pigmentada, essa daqui da Vult. Então, eu vou molhar um pouquinho no delineador da Payot, que ele é bem pretinho. Então, vamos lá. Assim ficou mais bonitinho. Bom, então, finalizamos a maquiagem, gente. Eu amei o resultado. Achei que ficou muito fofa, muito linda. E, com certeza, eu vou utilizar essa maquiagem numa festa fantasia aí, né? Quero ir de Arlequina porque eu adorei fazer a maquiagem. Achei que ficou muito bonita. Enfim, eu espero muito que vocês tenham gostado também desse tutorial. Se vocês curtiram, não se esqueçam de deixar o like, de compartilhar o vídeo com seus amigos pra me ajudar a divulgar, tá bom? E também, quem ainda não é inscrito, né? Já sabe. Se inscreve aí, gente, no canal, tá? Já vai mais gente pra se inscrever também. É isso, então. Um beijo enorme pra todo mundo. E até o próximo vídeo. Tchau!